E nós temos aqui no cartório-chefe da NUNESDP, mais diversas apreensões de pequenas porções de drogas, apreensões estas que se deram lá na casa de custódia de Maringá, em operações bate-grades, operações estas rotineiras. Nós temos aqui, no primeiro caso, estava com a Alain Rafael, nós temos a porção de maconha, este arame aqui, além de um papel aqui, com a informação, este papel estaria escondido, teria alguns detalhes quanto a uma conta e falava quanto a um depósito em dinheiro. Ele foi apreendido, pequena porção de maconha, cerca de 2 gramas, isto aqui foi trazido para a NUNESDP. Nós temos aqui mais um, desta vez, imposto de Cristiano Rodrigo da Silva, mais duas porções, aliás, 2 gramas de maconha, ele estaria no interior da cela, foi feita a batida e foi encontrada estas 2 gramas da droga. Aqui nós temos, estava com o Alex Toretti, 30 gramas de maconha. Está aqui um, esta porção estaria dentro da cela dele também, foi feita a batida, encontrada estas 30 gramas de maconha. Neste caso aqui, estava com o Jonathan, Jonathan Duque, 20 gramas de maconha, a mesma coisa, estaria no interior da cela dele, os agentes carcerários fizeram ali a batida e foi encontrada esta porção de droga. Mais uma outra aqui, estaria com Alexandre, Alexandre Antônio, 9 gramas de maconha. Você pode ver aqui, nós temos algumas porções menores separadas. Não sei se seria só para ele ou não, mas 9 gramas de maconha apreendidos, trazidos aqui para a mão na STP. E não para por aí. Se olhar aqui, são várias apreensões. Vamos pegar o próximo aqui. Esta aqui estava com o Rafael da Silva Costa. Temos aqui duas pequenas porções também, de maconha, dois invólucros pequenos aqui da droga. Estariam no interior da cela dele, cerca de 2 gramas e meia. Outro caso aqui, que estaria com o Paulo Henrique, 3 gramas de maconha. Elias Pereira, deu uma diversificada, né? Aqui foi encontrado 9 gramas e meia de cocaína. Cocaína. O Rafael Vasconcelos, vou mostrar aqui, 5 gramas de maconha, um celular e uma bateria. Então, além da posse, obviamente proibida da substância entorpecente, o uso de aparelho celular no interior da cadeia. Nós temos mais aqui com Clayton Koch, 6,3 gramas de maconha. E a cabeça de isqueiro aqui, a cabecinha, que é o que eles utilizam para acender o cigarro de maconha. Temos um para... Aí, o último caso aqui, com o Jean Bruno de Lima, 10 gramas da droga. 10 gramas de maconha. Então, está aqui. Toda essa quantidade de coisas aqui, de apreensões, né? Toda essa quantidade aqui de apreensões foram, no total, então, 100 gramas de maconha, 9 gramas de cocaína. Além de alguns instrumentos, conforme vocês viram, aparelho de celular. E tudo isso aqui foi apreendido, trazido para a Nuno STP. E agora, todos esses detidos também terão que responder por mais essa bronca da posse da droga. Quem sabe para o uso. Em alguns casos, pode ser que entendam que foi tráfico de drogas. Mas, fica aqui os parabéns para os agentes carcerários, que estão sempre realizando batidas e tirando drogas de circulação do interior da casa de custódia aqui de Maringá. Maringá.